Bom gente, como o nosso primeiro vídeo do nosso curso de aplique, estou aqui com a minha postila aberta no meu computador. Abra a postila aí no computador de vocês e já abram o Pdesign Nest, para a gente estar fazendo junto aí esse nosso curso de aplique. A postila, a gente vai acompanhar os modos da postila e fazê-lo passo a passo no Pdesign Nest. Até o final dessa postila, vocês vão ter adquirido o conhecimento necessário e a prática junto, o conhecimento e a prática vai estar andando junto pelo método apostilado. Vocês vão ver se surpreender aí e até mais também porque qualquer dúvida vocês sabem que existe dentro da postila porque vocês têm um acompanhamento tanto prático como teórico. Vamos lá então, sem muita conversa agora, vamos partir para a segunda página do nosso livro. Tudo na vida existe um conceito de criação e trabalho. Veja por exemplo um marceneiro que precisa abrir seu armário, o software de bordados, e lá vai achar cada ferramenta que precisa em seus lugares organizados, menus. E logo em seguida, pegará a ferramenta certa para o trabalho certo, ferramenta de criações, e logo depois fará o seu trabalho com perfeição, conhecimento e técnica, pois tem tudo o que precisa e bem organizado. Agora imagine a seguinte situação, uma pessoa tem um armário de ferramentas de marceneiro, e suponha e sonha em ser marceneiro, tem todas as ferramentas que precisa, mas não sabe como utilizá-la, ou utiliza da maneira errada, ou aprendeu da maneira errada. O que você acha que vai acontecer com o sonho desse marceneiro, desse futuro marceneiro, desenvolvedor de matrizes de bordados? Quando ver que nada está dando certo, porque lhe falta algo, ou alguém que lhe ensine como utilizar da maneira correta estas ferramentas. É para isso que Kit Bordados nasceu, para que você aprenda de verdade e continue com os seus sonhos, mas também dependerá de você e seus esforços em estudar, pois conhecimento e técnica se aprende com dedicação e determinação. Bons estudos e ótimas criações. Bom, essa tela aqui de bem-vindo, eu deixei um exemplo claro aqui de coisas cotidianas que acontecem no nosso dia a dia. O que seria essa ferramenta de exemplo de marceneiro? Vocês têm o soft, o Pdesign Nest 9, com certeza muitos de vocês já criam algum tipo de matrizes, a maioria de vocês já tem os nossos outros cursos também de matrizes com Pdesign, então vocês sabem lidar com a ferramenta, ou tem outras também que não sabem que está tendo primeiro contato, não tem problema. Tanto para as pessoas que têm conhecimento como que não têm, essa apostila vai, e esse curso vai ser um diferencial para vocês aí na criação de Aplique, que é o nosso curso em destaque. Bom, o que eu estou querendo dizer? Que se eu tiver um martelo no meu armário de ferramenta e não saber bater, colocar um prego em uma tábua, o meu serviço, o meu resultado final não vai ser satisfatório, pois o armário pode quebrar, vamos dizer assim, ou então sair tudo torto. Então, o que falta para vocês é o conhecimento e a técnica de criação de bordados, ou seja, se você tem o seu Pdesign, tem tudo aí prontinho, tem um armário de ferramenta pronto para se trabalhar, e não sabe se trabalhar ou aprendeu de maneira errada, dificilmente você conseguirá realizar o seu sonho ou criar qualquer tipo de trabalho de Aplique para o seu cliente. Então, essa é a nossa proposta, o Kit Bordado, a proposta é levar vocês conhecimento e técnica, tanto na parte teórica como na parte prática, para que você realize o trabalho que você precisa realizar, tá joia? Então, você verá que no final desse curso aqui, você vai estar criando matrizes surpreendente, né, porque o curso é especial, né, todo apostilado é completo para você não ter dúvida, para você criar a sua matriz de Aplique, joia? Então, vamos continuar, só um detalhe final aí, que acontece o que, né, você tem toda essa apostila, você tem todo esse material, você tem todo esse vídeo, né, que ensina você a criar a sua matriz, mas se você não tiver disposição e tempo para aprender, né, você não conseguirá realizar o seu trabalho, porque na realidade, lá para o final dessa apostila aqui, tem um detalhe sobre isso aí, né, você não existe uma coisa mágica a qual vai te resolver o seu problema sem o seu esforço, tá joia? Tudo na vida tem o esforço, tudo na vida tem que estudar, tudo na vida tem que aprender, não existe algo automático, 100% que funcione, que seja exato, tá ok, gente? Principalmente, se tratando de software, tá? Não é só software de bordado, não, qualquer tipo de software, você precisa aprender, você precisa dedicar, porque senão você se enrosca nos mínimos detalhes e, às vezes, você deu um pulo maior do que a perna, vamos dizer assim, um salto maior do que a perna, chega lá na frente, você viu que o seu trabalho deixou de ser perfeito por causa de um detalhe que ficou lá atrás que não quis estudar, tá ok? Então, nosso curso é completo e tudo que você aprender aqui, você colocar em prática, não vai ter problema nenhum em criações de matriz, de aplique, joia? Então, vamos continuando. Tipos de aplique. Bom, como eu falei no começo da introdução, existe três tipos de aplique. O aplique automático, o primeiro deles. Esse tipo de aplique, o próprio software Pdesign Nest, faz todo o procedimento para a criação de aplique. Porém, é muito limitado, pois só pode criar apliques de imagem simples e com camadas totalmente sobrepostas. Aplique semi-automático. Vamos aqui, deixa eu dar uma corrigida aqui rápida, deixa eu tirar assim. Joia! Esse tipo de aplique utiliza-se de um procedimento onde se usará parte dos recursos automáticos, mas, porém, o restante é criado manualmente. Isto ocorre devido a termos camadas sobrepostas parcialmente em uma imagem. E aplique manuais. Esse tipo de aplique utiliza-se com um processo de criação totalmente manual, do começo ao fim da matriz. Isso pode ocorrer devido a algumas imagens serem muito complexas para o Pdesign conseguir fazer pelo método automático ou semi-automático, tá ok? Então, só recapitulando aqui, o aplique automático, a gente vai estar conferindo aí. Vai ser feito totalmente pelo método automático do Pdesign, sem trabalho nenhum. Ele faz todo o serviço para você, mas, porém, a limitação desse tipo de aplique é muito grande, devido à complexidade de ele não conseguir criar apliques. Até criar, pode até acontecer de criar, nós vamos ver aí mais para frente, né? Mas com camadas sobrepostas parcialmente, por exemplo, né? E também limita-se muito às imagens. Ou seja, o tipo de imagem para utilizar nesse tipo de aplique aqui tem que ser imagens bem nítidas, tá ok? A gente vai estar aí aprendendo a buscar esse tipo de imagem também, logo adiante aí. Os apliques semi-automático, ou seja, são apliques que a gente vai conter alguns grupos sobrepostos aí que a gente vai estar aprendendo, né? A qual uma parte você consegue fazer pelo método automático, jóia? A outra parte, você, pelo método automático, ele pode ocasionar defeito na sua matriz, devido às sobreposições de algumas camadas, de alguns grupos aí dentro do seu Pdesign. A gente vai estar aí vendo com mais precisão, né? Hora que a gente entrar na parte de aplique semi-automático, que vocês vão poder estar entendendo melhor aí. Apliques manuais. Esse tipo de aplique utiliza-se de um processo de criação totalmente manual. Tudo bem. Bom, esse tipo de aplique aqui, gente, a gente vai simular uma situação a qual a gente tem uma determinada imagem, precisa criar um aplique de um determinado desenho, mas, porém, pelo método automático, pelo método semi-automático, não daria-nos um resultado satisfatório, pois a conversão dessa imagem em bordados para depois converter para aplique, não será satisfatório, ou seja, sairá muito danificado, muito... A matriz nossa não sairá com os traços claros para a criação desse tipo de aplique. E, utilizando esse aplique manual também, a gente pode usar qualquer tipo de imagem, no caso, como referência para a gente poder estar criando ela. Por quê? Porque ela não depende do processo automático ou semi-automático para criar. Depende de você enxergar os traços a partir da imagem, onde você vai criar isso aí, num processo totalmente manual, que você cria ponto por ponto, ok? A gente vai estar entrando também em detalhes, quando a gente estiver na parte de aplique manuais, né? E uma vantagem muito grande desses três, né? É... Aliás, desses três, o único que possui uma vantagem muito grande é o aplique manual, que, apesar de ser mais trabalhoso, né? Ele contém, né? Mais precisão na sua criação da sua matriz, tá? A gente vai poder estar conferindo aí. Não que os outros também não sejam satisfatórios, mas os outros têm suas limitações, conforme a gente está vendo aí para frente. É... Para terminar esse tópico aqui, vamos... É... Só explicar que o aplique manual também, você poderia pegar uma imagem de uma internet, de um aplique já criado aí, embordado mesmo aí, e fazer também, a partir, usando uma foto de referência de um determinado aplique, tá ok? Que, às vezes, tem muitas pessoas que acham bonito um determinado aplique, né? E quer criar igual, né? Isso você pode fazer pelo aplique manual, usando a imagem como referência. Então, vamos continuando. Exemplo de aplique automático, tá joia? Vamos lá. É... Aplique-se automáticos. Bom, eu tenho aqui uma imagem de exemplo aqui, como é que eu aplique automático, né? Eu tenho aqui uma flor, tá joia? E tenho aqui um miolo de uma flor, tá ok? Eu tenho as pétalas da flor em vermelho e um miolo em amarelo. Veja que aqui, ao lado, criou-se um aplique, criou-se um traço, um contorno, que a gente vamos chamar isso aqui de ponto de acabamento ou ponto de cobertura, tá ok? E das duas camadas, né? Que é a camada sobreposta, que é a camada das pétalas, que é a camada do centro da nossa flor, joia? Então, vejamos que existe duas camadas sobrepostas aqui, né? Que é a cor vermelha e a cor amarela, que uma está sobre a outra. No caso, na nossa visão aqui, o amarelo está sobre a cor vermelha, joia. Então, vamos prosseguir. Temos aqui um exemplo de... um bordado semi... de um aplique semi-automático, tá ok? Temos aqui... Deixa eu corrigir isso aqui. Bom, nós temos aqui uma situação... Temos um desenho de um coração e um coração sobreposto ao outro, tá ok? Nesse caso aqui, nós possui dois grupos, né? De um coração sobreposto ao outro, porém, está parcialmente sobrepostas, tá ok? Vejamos... Deixa eu voltar aqui na página anterior. Vejamos que aqui nós temos um miolo que está totalmente, né? Sobreposto, né? A camada vermelha. Ou seja, ele está dentro da camada vermelha. Está por cima da camada vermelha. Isso chamaremos, a partir de agora, de camadas totalmente sobrepostas, tá ok? E no exemplo do semi-automático, nós temos aqui as camadas sobrepostas parcialmente, onde parte do coração que está atrás, né? Aliás, o coração que está na frente, onde parte dele está sobre o coração que está atrás, e parte está fora. Então, chamaremos isso de camadas parcialmente sobrepostas, tá joia? Vamos lá. Exemplo de aplique manual agora. Aqui nós temos uma situação de uma imagem complexa para ser transformada, né? Embordados para depois ser transformada em aplique. A gente vai estar fazendo essa técnica junto aí, tá ok? Não se preocupe. Simplesmente só estamos dando um resumo aí dos três tipos de aplique que a gente vai estar aprendendo a fazer. Bom, então vejamos aqui que eu tenho uma imagem bem complexa, tá ok? Se eu pegar essa imagem e colocar no Pdesign, como a gente vamos estar conferindo aí, para fazer o processo automático dela, né? Ou no processo semiautomático, não nos vai dar um resultado bom. Vai extorcer muita imagem. Então, a gente, nesse processo manual, a gente vai utilizar esse tipo de imagem como referência, tá ok? Nas nossas criações. A gente vamos estar vendo aí. Joia? Então, vamos para o próximo, próxima página. Módulo 1. Aplique automático. Bom, vamos deixar esse módulo 1 agora para o nosso próximo vídeo. Joia? Módulo 1.